E olha pessoal, nós recebemos de um telespectador por WhatsApp um flagrante registrado por um casal neste fim de semana em Presidente Prudente. Eu quero mostrar agora pra vocês. Olha só, o carro seguia pela Raposo Tavares no sentido Prudente Álvares Machado. Pelas imagens dá pra ver, fica nítido que o motorista seguia meio em zigue-zague, né? Quando entrou no acesso Álvares Machado, perdeu o controle da direção e caiu na valeta do acostamento. Segundo a polícia rodoviária, o homem se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele foi multado por embriaguez ao volante porque apresentava sinais visíveis de que havia ingerido bebida alcoólica. Ainda bem, né? Que não aconteceu nada de mais grave porque esse motorista colocou a vida dele e de outras pessoas também em risco, né?